Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Caio Temponi e hoje eu trouxe uma questão muito bacana de trigonometria que é da JEE, que é meio que o ITA da Índia, que lá tem o IIT, que é o Instituto de Tecnologia Indiano e aí a prova pra você fazer é o JEE, pelo menos eu acho que é isso. E essa daí foi a primeira questão da prova deles de 2022, beleza? É uma prova bem bacana, o nível dela é acima um pouco do ITA, ela cai em outros assuntos que não caem no ITA cai cálculo bem avançado nela, cai também R3 e tal, mas a parte de trigonometria, geometria analítica o que tem conexão com o que cai no ITA é um nível bem bacana e um nível um pouquinho complicado, beleza? Então eu vou colocar aqui na tela, questãozinha aí de trigonometria, tem gente que pausar, tem gente que resolver questão muito boa, questão um pouco diferente do que a gente vê normalmente. Vamos lá! Considering only the principal values of the inverse trigonometric functions, the value of... Não precisa saber inglês, né? Ele pergunta quanto que vale isso aí. Vamos lá! Qual que vai ser a minha ideia pra resolver? Eu tenho funções trigonométricas inversas, né? Cosseno menos 1 não é 1 sobre cosseno, é arco cosseno. Seno menos 1 é arco seno, tangente menos 1 é arco tangente. Eu vou ter que trabalhar com um ângulo base e tentar achar os outros ângulos baseados nele. E qual que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com o da tangente aqui, porque é o que parece mais tranquilo, né? Você olha pra ele, só tem raiz de 2 sobre π e não tem muito tureba que nem nos outros. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou chamar arco tangente de raiz de 2 sobre π de alfa. Porque se eu tenho isso, eu tenho que tangente de alfa vale raiz de 2 sobre π. E agora a gente começa a tentar trabalhar com esse alfa e ver se a gente consegue calcular isso e isso aqui em função dele. O que eu vou fazer? Se a gente tem a tangente, a gente tem a tangente do alfa, em geral a gente vai querer trabalhar com alfa e com 2 alfa. Vamos ver se algum deles bate com o que ele dá aqui no problema. Tangente de alfa vale isso? Eu sei que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado vale 1, né? Se eu dividir tudo por cosseno ao quadrado, fica tangente ao quadrado de alfa mais 1, é 1 sobre cosseno ao quadrado. E aí eu chego que 1 sobre cosseno ao quadrado fica tangente ao quadrado, então vai ficar π ao quadrado mais 2 sobre π ao quadrado. E aí eu chego que cosseno de alfa vale π sobre raiz de π ao quadrado mais 2. E aí da relação fundamental, se a gente substitui ali, a gente chega que o seno de alfa vale quanto? Vale 2 sobre raiz de π ao quadrado mais 2, raiz de 2 aqui em cima. E isso é muito bom. Por que isso é muito bom? Porque eu já obtive isso aqui, que era o que eu queria. Só que observe que aqui eu chego que o seno de alfa é raiz de 2 sobre 2 mais π ao quadrado, que é isso aqui dentro. Só que aqui eu quero o arco cosseno. Pensem comigo. Se o seno de alfa vale isso, qual o ângulo que o cosseno também vai valer isso? É o cosseno de 90 menos alfa. Então isso aqui vai ser o cosseno de 90 menos alfa. Logo, eu consigo falar que 90 menos alfa vai ser o arco cosseno de raiz de 2 sobre 2 mais π ao quadrado. Já achei a primeira expressão aqui. Isso aqui vai valer 90 menos alfa. Depois que eu já achei a primeira, eu já tenho que essa aqui valer alfa, eu vou tentar trabalhar com essa aqui. Claramente ela não é nem um seno, nem um cosseno, nem a tangente. Então eu vou tentar trabalhar com o arco duplo. Porque é a nossa melhor esperança de tentar achar alguma coisa. Se a gente não conseguisse o arco duplo, aí testava o arco metade, arco triplo. Mas eu vou adiantando que o arco duplo vai dar certo. Se a tangente de alfa vale raiz de 2 sobre π, como que eu consigo achar o seno de 2 alfa? É o que a gente chama de método T, que é seno de 2 alfa é 2t sobre 1 mais t ao quadrado. Cosseno de 2 alfa é 1 menos t ao quadrado sobre 1 mais t ao quadrado. E a tangente de 2 alfa é 2t sobre 1 menos t ao quadrado. Onde t é o quê? O t é a tangente de alfa, né? Isso é muito bom porque a gente relaciona a tangente de alfa com seno, cosseno e a tangente do arco duplo. E é que como eu quero seno, eu vou substituir nessa primeira e ver se dá certo. Se não der certo, aí eu tento substituir nas outras. Seno de 2 alfa é 2t, então fica 2 raiz de 2 sobre π sobre 1 mais t ao quadrado. Então, 1 mais 2 sobre π ao quadrado. Isso aqui, quando a gente tira o MMC em cima e embaixo, vai subir o π e vai ficar 2 raiz de 2π. 2 raiz de 2π sobre π ao quadrado mais 2. E olha só, que legal, deu exatamente isso aqui. Então, eu já sei que isso vale 2 alfa, né? Porque, aplicando a função trigonométrica inversa agora, vai ficar arco seno de 2 raiz de 2π sobre π ao quadrado mais 2. E agora é só somar o que ele pede. Eu vou ter 3 meios de 90, eu vou substituir, né? π sobre 2 menos alfa, mais 1 quarto de 2 alfa mais alfa. E aí vai ficar 3π sobre 4 menos 3 alfa sobre 2, mais alfa sobre 2, mais alfa. E olha só, corta os alfas. Isso aqui vai ficar só 3π sobre 4, que vai ser a nossa resposta final do problema. Seria o correspondente a 135 graus. 135? Seria 180, dividido por 4, 45. Isso aí, 135 graus. Beleza? Questão aí muito bacana, que caiu no JEE. Deixa eu conferir se é JEE ou se é JJE. JEE Advance de 2022. É uma prova muito bacana, recomendo que vocês deem uma olhada, vocês conseguem achar ela na internet aí. E essa foi uma questão que me chamou bastante atenção, porque não é algo que a gente costuma ver, assim, trabalhar muito com as funções trigonométricas inversas, assim, nesse nível de tentar achar qual que vale quanto. E eu achei ela muito interessante. Beleza, pessoal? Então, no vídeo de hoje foi isso. Deixa eu voltar aqui para a câmera. Espero que vocês tenham entendido e gostado. E assistem aí os nossos próximos vídeos, que eu vou trazer mais questões bacanas de Olimpíadas, questões inéditas e questões que provavelmente vão cair algum dia aí no item. Beleza? Um abraço e até a próxima.